Simbora! Uou! Eu tô no programa Generoso na TV Isso é Maurinho Show! Sucesso ouvido! Isso é Marcelão! Ligue o flash do celular, ligue o flash do celular Só quem tá solteiro, só quem vai Ligue o flash do celular, putaria, começa agora Namora pra quem cede isso que a gente gosta Namora pra quem cede isso que a gente Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô num baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô fugindo, rudiado de goçosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Isso é Maurinho Show! Liga o flash do celular, liga o flash do celular E só quem tá solteiro, só quem vai Liga o flash do celular, putaria, começa agora Namora pra crescer, é disso que a gente gosta E namora pra crescer, é disso que Quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô fugindo, rudiado de goçosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Quem tá casado, fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no baile, eu tô fugindo, rudiado de goçosa É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu tô no programa Generoso na TV Feliz Ano Novo, hein! 2.0 e vinte e seis! Tamo junto, Maurinho! Sucesso, Brasil! Isso é Maurinho Show! E Marcelão, um pouco, um pouco Ficou? Feliz Ano Novo, Brasil! Uau!